E... tô gravando. E aí, manos? Ó, é o seguinte, tá rolando a live do Rainbow Six lá na gringa, time de influenciadores de team Japão. Então, eu tô aqui com o Stowley e com o Driz e a gente tá comentando os gadgets e mapa novo, beleza? Tá sem som, eu vou colocar um pouquinho de som aqui pra vocês poderem escutar a gente. Só pra vocês terem uma noção, a gente acabou de já ver o gadget da mina, da Ibana, a gente comenta, mas o gadget do maluco do Echo é um drone que vira câmera, ele tem um negócio que atordoa e ele fica invisível. É muito, muito, muito forte esse bagulho. É, quando ele vira a câmera, o que ele só vira a câmera é grudado no teto, né? Ou ele anda no chão ou ele gruda no teto. É. Mas quando ele gruda no teto, ele fica invisível. Ele fica invisível, ele fica cloaked, né? Isso é muito forte, mano. É muito, nossa, é muito forte. Eu quero ver como é que vai funcionar esse dart que ele solta, mano. Mas ele deve fazer algum som, mano. Ele deve fazer algum som, é impossível. Não pode ter um bagulho, uma câmera invisível assim. Ó, 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 o cara entrou, ó. E ele atirou no maluco. Vai atirar, ele vai atirar. Ah, mas não tô deixando... Ó, ele tá atirando, ó. Não, não entendi. Não foi ele que matou, não. Foi um tiro, foi bala. Eita, porra, matou ele. Não foi ele que matou, não. Morreu por tiro. Tá todo mundo no chat. Eu acho que o bagulho deixa... Ó, e ele morreu, ele tá lá na câmera. Ele tá na câmera, ó. Não é instant, porque o cara ficaria imóvel, mano. Acho que é um bagulho que só borra a câmera, tá ligado? É, deve borrar a sua visão, né? A galera tá meio mad no chat ali, galera, que vocês não tão vendo. Não, é, 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 você vai mudar o jogo, mano. Ah, eu tô muito broxado com a Ibane, velho. Com a Ibane, mano, ela vai mudar o meta todinho, velho. Tipo, eu que jogo competitivo, vai mudar... Não, mano, o Termite, ele já é um bagulho. Tipo, se você não segura, dependendo do mapa, o time atacante já ganhou, velho. Tipo, na favela. Estourou qualquer parede na favela do bombe, você abre o bombe inteiro. Imagina agora que a Ibane, que vai estourar duas Predator Might e mais uma... É, então, a Ibane, pessoal, só pra vocês entenderem, ela tem três tiros de explosivos que destroem paredes fortificadas. Dois desse, um em cima do outro, abre o suficiente pra um personagem passar. É, faz tipo linha na vertical, cada tiro faz uma linha na vertical. Faz uma linha, vai. A gente vendo seria dois dedos ali, no jogo, deve equivaler a um metro. É, faz tipo um buraco no tamanho da martelada do Sled, faz o tamanho da martelada do Sled, mais ou menos. Não, vai, metade, né? Ou seja, dá pra passar. É, não, dois tiros. Dois tiros fica o tamanho da martelada. Um tiro é metade da martelada do Sled. É, um tiro já abre um pixel, né? Mano, mas aí pensa assim, tipo, ela nem fazia pra entrar na garagem da casa, por exemplo. Ela dá dois tiros na porta grandona e um na pequena, tipo, ela já abre o bagulho inteiro pra pegar pixel. Sim, ela abre o bagulho inteiro. É, é muito forte, mano. É muito forte. Não, mas aí tem uma questão, eu quero ver, é porque não aconteceu isso. Mas, por exemplo, quando vocês viram, vocês estavam vendo aqui, na hora que ele soltou as balas, demorou bastante pra ativar. Então, tipo assim, não sei se o bandite talvez, assim, foderia essas balas, tá ligado? Mas aquilo demorou tudo pra ativar automático, já que não é ele que demorou pra ativar? Demora, demora. Não, tipo assim, ele ativou, aí começa a pegar fogo. E demorou pra, tipo, explodir, tá ligado? Aí demora. Demora mais que o termite, demora mais que o termite. Imagina, imagina as taxas que eu quero fazer, tipo, pixel no pé e... Ó o Slade, ó o Slade de novo, Slade de novo, filmar o Slade de novo, aí. Ó o martelão dele. É, não é mais o martelão, não. Ó a massa. É o Mace. É o Mace. Que louco. Mano, isso é skin, tá? Só, pessoal, só mudou a skin. Ash também tá com skin, não, velho. Vamos ver se eles filmam. Isso foi legal, velho. Saiu aquele bagulho premium? Eu não vi da Ash, não. Eu vi só o Thermite do Slade do Cap. Saiu, ela tá com mais jaquetinha vermelha, né? Não, só mudou coisa, mudou a jaquetinha só, eu acho. Mudou a jaquetinha só? Só, a própria coisa dela não mudou, não. Ah, sei que é. Ó o pintinho, né? Agora que eu vi o pintinho. Tá bem baixinho aqui. Ó, ele vai mudar... Ah, tá com choque, caralho. O time Japão tá jogando mó sério. Lá, os caras estão jogando Tardicorment. Então, o time do Japão é um time pro, né? É, o time do Japão é um time de profissionais. É, um time de youtuber gringo lá. É, o único que não é youtuber, quer dizer, ele virou youtuber agora é o... É o primeiro aí, o carinha que tá jogando de Ash, que é o... É o... Esse cara aí, ó. Tá aparecendo na tela. Esse cara aí que tá aparecendo. O... É, a maioria é que desistiu. Plantou. E ele não usou a porra do negócio, né? É um filho da puta. Filho da puta, mano. Ele morreu ainda. Ah, Mongo. É, 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 é um gol do caralho. Fala no cu, mano. Pô, a gente querendo ver a Ibana agora fodeu. Já não vamos ver. Já era, já era. Ó os caras do chat, ele. Porque a galera que tá assistindo o vídeo não tá vendo o meu chat. Que merda. Que merda. Ó, essa câmera aqui sai da tela. É muito boa, mano. É massa, é massa. É, é massa. Eu não sei como você conseguiu passando eles. Ó, esse aí é o time Japão, ó. Olha a estrutura que foda, mano. Muito foda, muito foda. É a hora que a câmera sai, você viu? A hora que a câmera sai de dentro da tela. Puta que pariu, muito lindo. Sim, muito louco, muito louco. Bem feito. Ó o mapa. Esse mapa também. Eu já ouvi lá que ele tá mais quebrável do que a favela. Puta que pariu. Naquele vídeo que vazou, já dava pra ver, mano. Os caras destruíram todo o chão. De todos os andares o chão é destrutivo. É tudo madeira, tá ligado? Vai ficar maravilhoso o meta. Olha os caras no chat. Tinha punha e tryhard. Pior que é, mano. Eu espero que a arma da Ibana não seja boa, mano. Pra dar uma balanceada, tá ligado? Porque os caras só quiserem pegar ela quando for tryhardar mesmo. E o recoil dela é descontroladão. Agora tem que ver essa shotgun, essa nova. Tá usando, né? Sempre shotgun de DLC vem quebrada, né, mano? Só atualizam depois. Ó, soltou o tal do drone ali. Subiu pro teto e ó. Ó, ó o drone invisível, mano. Que bagulho. Ó o P do caralho. Não dá pra ver, não. IK, velho. Vai ter que meter IK nessa porra. IK? De Thatcher. Thatcher também destrói, né? Não, até mesmo que dá pra enxergar ele, mano. Fica tipo um gel. É, fica um gel, fica um gel. Mas é que se vai na pressa ali... Ai, meu Deus. Agora eu queria ver o que ele faz no adversário, né? Isso não vai dar pra ver, não. Isso a gente só vai saber o dia que a gente tomar uma na cara. É, só alguém tiver que tomar. Mas um drone na defesa ainda é muito forte, mano. Ainda é muito forte. Ó. Tipo assim, a câmera, a câmera ela só gruda, tá ligado? O drone, ele tá mexendo, você tá programando o cara, tá ligado? É foda isso. É, embaçado. Eu acho que dá. Não, é tipo, vai ser tipo uma Valky que você não precisa ir até o lugar pra jogar a câmera, tá ligado? Você vai... É. Não, principalmente por exemplo... Mano, essa porra fora, essa porra fora da casa, mano. Pegando os caras, tipo, você deixa ele na portinha de sair, na hora que começou a rawn você põe ele lá fora. Vocês viram? O cara atirou nele mesmo, olha lá. Ah, eu não vi. Vai atirar de novo. É, ficou estunadão. Ficou meio... Ainda bem que eu tô gravando essa porra. É, é aquilo que a gente falou mesmo, fica borrado a tela. Fica borrado, não dá dano, dá. Só fica borrado. Ó, eu não sei quem é o cara que tá streamando, mas pelo menos ele mostrou o bagulho agora. Eu já tô orgulhoso, já. É o mesmo idiota que morreu com a porra da... Mano, imagina, você coloca, tipo, vou usar a casa como exemplo de novo. Coloca essa porra, sai com o drone da casa e deixa ele lá na frente da garagem. Ele vai ficar stealth lá, ninguém vai achar. Não, eu acho que ele é só com kills. É, imagina usar esse negócio de ir pro teto, aí ficar no tetinho daquele andame ali, daquele negocinho. O que será que acontece, tipo, se você apertar lá fora, pra virar a câmera, se não tem teto pra grudar? Vai subir até o quinto, vai até o céu, essa porra? Talvez ele... Só, ele vai pra luz, easter egg. Eu acho que deve ser destruído, tá ligado? Ele destrói sozinho. Eu acho que se não tiver onde colar, ele voa um pouco e volta pro chão. É, deve voltar, deve voltar. Não é possível, tu vai mandar um negócio pra luz. Ele vai perder o drone. O drone é danoso, o drone é danoso. O Kix, pode me ajudar? Não, não, não tem ideia de onde isso foi. Estes? Ele nem dá pra saber se dá pra sair da casa, mas não dá pra sair da casa. É, então, é verdade, né? É que os gringos não tem costume de ruxar e tal. Não, é que os gringos não tem costume de ser curiosos também, né? E testar uns bagulho novo. É. O personagem novo. Eles estão que estão no roteiro do bagulho. Ó, ele, ele, ele tá, ó. Aí, ó, ele deu stun no maluco, ó. Ele tá dando stun no maluco, ó. O maluco não tá vendo. Pô, ele ficou muito longe. Que animal. Eu acho que duas stuns, eu acho que duas stuns, deve, tipo, fuder muito. Nossa, e a munição é infinita. Vocês viram que é a munição é infinita? Aham, e é rápido, e é rápido pra caralho atirar, mano. É muito rápido. É tipo, é tipo, eu tiro do louco essa porra. O cara plantou? Plantou. Plantou, plantou. Olha, ele fica mudando de cômodo pra cômodo. Mano, isso é porra. Não, é então, é tipo uma Valk que você pode... É, uma Valk que você mexe, ó. E tá viva ali, ó. Você fica num canto que ninguém entra. Dime essa porra, caralho. Ó, os caras tão zoando muito, velho, no chat. Os caras tão zoando muito, velho, no chat. Aí, Ubisoft, podia mandar pros influenciadores, né? Da próxima vez, pessoal. Os caras comeram o time pro, velho. E os caras zoando, você tá ouvindo no chat? É que o pessoal que tá vendo o vídeo aqui não tá ouvindo no chat também, mas os caras tão gritando, zoando, rachando o bico. Porra, muito louco, caralho. Olha, olha a skin nova do Sled, ele apareceu na tela, vocês viram? Você viu a apresentação do Thermite já? O quê? Sai fogo da mão dele? É tipo, é, é. Não, mas essa é a comemoração. Sai fogo da mão dele, é, a comemoração. Aí ele bate palma assim, faz uma wave de fumaça, assim. Nossa, muito foda. Que foda. Isso aí vai mudar o meta inteiro do jogo, né? Vai, vai, vai. Eu queria ver o cara usando direito essa arma, mano, da Ribana. É, a Ribana não tem a Kog? Por que o cara tá usando o gráfico? Não, tem, é, porque, não, tem gente que gosta de... Os próprios pro players lá da, dos Estados Unidos, eles usam muito holográfico, velho. Ninguém gosta de jogar de a Kog, tá ligado? É bizarro, é bizarro. Mas eu gosto muito de jogar com holográfico, eu não sou muito fã de a Kog, não, velho. Holográfico não dá pra enxergar os caras de novo. Então, eu gosto da holográfica pra ter visão periférica, velho. Eu prefiro, às vezes, principalmente quando eu tô ruchando, eu prefiro enxergar melhor aos meus lados do que a frente, entendeu? Eu acho que é uma boa chamada, vamos chamar de a Kog. Olha esse mapa, mano. Olha esse mapa, velho. Esse mapa é, socorro. Esse mapa é, socorro. Pô, ele é Close Quarters, mas ele é... É Long Range ao mesmo tempo, sei lá. Você vai passar, mano, a gente vai passar muita raiva. Toda hora que você vai passar, vai ter um cara deitado num canto diferente, atrás de um negócio. É muito beco, mano, pros caras ficarem parados. É, olha. Vai ter de gente também jogando de idoso, mano. Até o Thermite vai vir de idoso nesse mapa. É? Olha, tá com... Ah, o escudo, o escudo. O escudo, vocês viram o escudo também, ó? Mudou o escudo também a aparência. Tem esse aqui pro escudo, sim. Sim, eles são. Oh, meu Deus. Caralho, escudo gold, que foda. Maneiraço. Maneiro. Oh, eu gosto. Você joga a skin? Sim. Galera, eu tô rodando a live aqui no máximo. É a qualidade que tem. Olha, olha, olha. Eu tentaram marotar. Skin da Ashe. Olha a roupinha, olha a roupinha da Ashe nova, aí, ó. Ah, que gostoso, né, mano? Como sempre, né? Ó, ptelzinho. Ah, é a skin do... Ah, não morre, Mongo. Não morre, Mongo. Ai, cacete. O cara não usou o negócio ainda e já tá entrando no Prod, velho. Que pariu. Mano, eu tô escutando um cara do lado esquerdo dele, velho. Ah, mano, vai dar merda. Ah, mano. Nossa, que estilo de foda. Vai tomar um pouco. Uh, mano, usa em qualquer parede, velho. Foda, só pra gente ver, mano. Ele vai morrer. Ele vai morrer sem usar. Eu tenho certeza que ele vai morrer sem usar, mano. Ainda bem que o escudo foi na frente. Pelo menos, ele é a menos chance. Sobe, gente. Sobe, vai. Sobe, filha da puta. Ah, não, velho. Aí, aí, aí. Parede forte forte do seu lado. Usa nessa parede do seu lado. Seu bunda. Caralho, parede de esquerda ali, mano. Vai, vai, vai. Usa o lado. Por que que a gente não tá jogando esse negócio? Pau, Ubisoft. Ah, ele puxou. Aí, aí, aí. Mata, mata. Pelo amor de Deus. Não morre. Não morre. Parede fortificado. Idiota, usa o gadget. Ele matou os dois. Matar, não. Tudo bem, meu. Eu quero que ele use o gadget. Não quero que ele jogue bem. É, porra. Pra jogar bem, eu vou lá ver o vídeo. Aí, ó. Eles tão matando todo mundo. Eles tão atacando sem usar o gadget. Não, tá mentirando. Ele tá plantando, velho. Ele tá plantando sem usar o bagulho, meu. Caralho, ó. Os malucos dando um pau no tiro do Japão, velho. Mano, no time profissional do Japão. Os influenciadores do youtuber Gandos Pro. Ele não usou o bagulho, mano. Vocês tem noção que ele não usou o bagulho? Usa o negócio, mano. Você já plantou a bomba, velho. O cara tá tronando o cara lá. Olha o cara tronando o cara ali, ó. Ah, eles prenderam o maluco. Usa o gadget! Ah, ele não vai usar, mano. Ah, ele roga... Ah, meu Deus do céu. Que agonia. Eles tão zoando o pro player. Caralho, que foda! Ah, meu Deus. Isso sube. Eu tô muito desculpado. Ah, mano. E eles não usam o gadget. É um filho da puta, né, mano? Nossa, bateu 50 mil negros, velho. Animal, animal. Também é muito foda. Ah, mano. Não vai ter mais rounds. Os caras não vão usar essa bagaça. É sério. Vai ter mais um. Ah, mas precisava ter mais dois. Torcer pro time Japão agora. É, é. Perdeu o time dos influenciadores aí, porra. Pra ter mais uma chance, pelo menos. Os caras trollando os equipes. Que da hora, velho. Olha, MP5 tem a blog na defesa. Caralho, mas você é bom, mano. É, então, mas ela tem... Ela tem o... Ela tem SD preso. Tem que ser silenciador. Você viu o nome? O nome é MP5 e SD, né? É. Uau, sim, silenciador. Que liguei. Tem a Kog, cara, então. Ela tem. Ela tem embutido. Olha, olha o drone, olha o drone, olha o drone, galera. Olha o drone ficando invisível. Ah, o nome? Sim, estamos aqui. Oh, meu Deus. Obrigado. Tudo bem, agora. Yo, podemos pegar o drone agora? Não, 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 não. Mas faça isso aqui. O chefe. Faça isso aqui, sim. Você pode enviar um drone? Você pode enviar o drone? Mano, esse operador não tem... Vamos mostrar o site para as pessoas que estão assistindo. Mas mostrar o especial da porra do personagem não mostra, né? Mano, tem alguma coisa errada. Os caras falaram que esse operador tem três velocidades. Ele não tem três velocidades nesse operador, velho. Como assim? Ele tem de defesa, mano. É, quem falou foi os caras do... É, ô pessoal, ô galera, se os caras não usarem o gadget não é culpa nossa. Aí o Ubisoft não liberou para a gente esse negócio, então... É, não tem muito a fazer. Estamos de mãos atadas. Estamos de mãos atadas tentando trazer o máximo do conteúdo para vocês, mas... Mas... O que é, né? A coisa vai encher o saco da Ubisoft no Twitter lá. Se não deixar a gente jogar o pau do bagulho. Fala, pô, Ubisoft, obrigou a gente a matar a curiosidade com... Com... Com stream, caralho. 144p, 3 mil de bitrate. É verdade, né? Os caras fazem mó mapa bonito, faz mó negócio caprichado e divulga o negócio em stream com bitrate embaixo. Mas aqui não está tão ruim a imagem da... Não, é, não. Esse aqui está muito bom. Tá lá, no swatch? Eu estou, estou no swatch da Twitch. Tá bom, está bacana. Ah, a outra, sim, ela estava ruim. É, não, as stream brasileiras estão furosas. Não tem condições, não. Estava tentando assistir, parecia que eu estava assistindo Minecraft, com armas. Estava lá no cu, velho. E ainda dá uma tela azul, a hora que eu mostro o pessoal de bagulho, dá uma tela azul. Tem que ficar aqui, assistindo os gringos. A imagem estava ouvindo. Que pariu. Ó, 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 ele olha estudando a galera ali, ó. Ó o cara desesperado, que da hora. Onde que está esse cara? Olha lá, olha lá. Que da hora. Mano, imagina para matar esse drone. Você vê ele, você vai atirando ele e ele gruda no teto e fica invisível. Aí você não acha mais. Para atirar ele... Ah, é. Ele demora ali, ó. Para recarregar ele demora. É, ele tem um número de cargas, né? E depois para recarregar cada uma das cargas demora, ó. Bora pra cacete, velho. É, mas daí ele vai grudando no teto e fica invisível e recarrega, né? Ah, sim. É, você larga ele lá. Eu largarei ele lá e ir embora. Olha, ele estourou uma... Aí, ó. Será que ele vai matar? Será que ele vai matar? Essa parada nem compensa usar, mano, eu acho. Esse flash, porque vai entregar a posição do drone. É que os caras aí não estão percebendo ainda, né? Os caras ganharam, caralho. Queria ver a Ipana rolando de novo. Didi. Será que esse time é o pro do Japão mesmo? Será que não é só uns japoneses que são lá que vai colocar Team Japão? Será que os influenciadores do Japão... É, às vezes pode ser uns influenciadores do Japão, né? Acabou, chega. Galera, deixa seu like aí. É nóis. Beijo, fui!